Oi gente, nós sabemos que dentro de um estúdio de Pilates temos que seguir determinadas regras de manuseio de equipamentos, de como que a gente tem que se colocar durante o exercício, tudo isso a gente aprende num curso de certificação, no nosso curso de formação. Mas uma pergunta, será que a gente está sabendo instruir o nosso cliente a como ele deve se comportar dentro do ambiente de um estúdio de Pilates? Dri, pode sentar aqui na cadeira, isso, coloque seus pés na posição paralela em cima do pedal e lembre do seu alinhamento da coluna. Bom, e agora pensando em todos os princípios do Pilates, empurre o pedal para baixo e deixa voltar. Bom, mantendo todo o seu alinhamento e se concentre na força que você tem que fazer para resistir e para empurrar. Bom, Edu, pode se sentar na cadeira, isto, e agora nós vamos começar com alinhamento, mas muito criativo e apressadinho você, né? Tá bom, então. Não, tá ótimo, acabou, já fechou, já, já. Tchau, tchau.